Alô, estilo dub, ala, velhinho, a vida, pessoal, ó, só na viretão. Então, salve, salve, galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo, meu parceiro Nelly aí, tá com medo, viu, ele é piloto, velho, piloto não é passageiro, piloto não é passageiro, isso aí é a mais pura verdade. O Porschezinho ali atrás, vamos botar ela no guincho ali e levar pra Anápolis, ó ela aí, a Braba, BMWzinha, BMW que tá me dando dor de cabeça, viu, mano, ai, velho, depois eu conto pra vocês, cê tá doido? Tomei uma pregada, não é possível, depois de anos, tem os outros carrinhos ali, a BMW do Nelly, a Audi, já já alcance fez, eu gravo pra vocês. E a gasolina tá acabando também, é tanta luz nesse painel aqui acesa que a gasolina tá acabando, eu nem vejo. Olha, a BMWzona, olha bem, a vermelhinha. Cheio aqui, viu? Deixa ele vir, senão ele não sai de serra dessa carreta. Fecha a capota, bom, viu? Entra aí, pede aqui. Bora, moço, sobe o carro, bora. Fecha a capota, pô, boletinha. Eu não quero mais nem dirigir isso aí, não. Parou. Baixa a cabeça, pô. Faz um buracão aí, pô. Caralho, moleque. Tá aí, embarcado. Agora vai embora, agora é de verdade. Agora não volta mais não, agora não como de volta mais não, chega. Esse boomerang tem que acabar, já foi, voltou, agora é marcha. Que o próximo dono seja feliz. Vamos pra Anápolis. E os caras tá trabalhando. Quanto que precisa pra botar o aquário aqui? Um metro, três por um metro. Mas um metro como é que ele faz a volta, o bichão dele não? O tubarão lá só chega a um metro e sessenta, pô. Pra ele chegar a um metro e pouco. Pra ele chegar a um metro e sessenta demora, eu acho que é seis anos também. Não, então, é dez o mínimo aqui que ele vai ficar, vai tá certo. Mas é um metro mesmo, aquário pra tubarão é um metro. Marcha. Você nem pegou, eu tô correndo com esse carro. Mas o que que é o órgão que eu tava falando, é tipo, descer de um carro no redor, pra filmar tu vindo com ela, tá ligado? Bonito, velho. Qual é o quebra-mola? O front lip sofre. Vai abrir melhor. Olha os merdões na pista. Olha os merdões na pista. Olha os merdões na pista. Cê tá doido. O carro tá quebrando. Tá saindo de frente o carro dele. Tá vindo entregar o carro. Deu nem tempo pra chegar lá ainda. Tô tentando que esse escapamento é bem feito, velho. Esse escapamento dá gosto de olhar pra ele, velho. Pneu da eletro. Aí. Brincadeira lá começa aqui que termina. Trocando os pneus da joia. Ah, feito o pau, até o talo. Pneuzinho novo, confusão tá aí atrás, o mundo se acabando. Pra me entregar a braba. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Só falta achar o ganhador agora. E aí. E aí. E aí. Deu trabalho, nós achamos o ganhador do trem. Vou pegar os carros lá. E aí. Ficou bom? Vai lá. Pode ser 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 lá. Irmão, cê é doido. É água. Ai, meu Deus. Esse povo aqui é doido. Tá doido. Já pode entregar o próximo aqui do trem. O bichinho só fica calado, ó. Ele não tá entendendo nada. Ele não tá entendendo nada. Eu vou entregar o outro aqui já. Ei, eu vi no Instagram, eu acho que foi comprar roupa. Fez a unha. A barba. Cê tá doido, uai. O menino tá calado. Amanhã, quando ele voltar a falar, dá volta aqui. É isso, cara. Vocês são irmãos gêmeos, né? É, irmão. Ele é afiliado dele. É nós três. Nós três. É rápido. O dia que o carro sumir, tá com tudo, né? Tá comigo, tá comigo. Pode ser lá. Vai, clube. Acessou. Aí, eu vou fazer roupa com ele. Fala, clipe. Cê tá ligado. 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 Acho que não caiu a ficha dele ainda não. Cê tá ligado, né? Não caiu. Qual a sensação? Fala aí. Jota, manda um recado pra quem não te quiser. Agora não misturou. Agora não misturou. Agora você tem que mandar um recado pras outras pessoas pra não continuar confiando. E comprar mais rifa. Porque tem muita gente que não acredita, velho. Eu continuo a comprar. Sempre acreditei. Tem gente que já falou pra mim, não compro. Isso aí é cilado. Não compro. Não compro. Não compro. Não compro. Não tem cachê, não, né? Mão, vocês já mandam o meu PIX. Manda o meu PIX. Manda o PIX. Eu vou ter que dar só os dois real pra cada um, porque é muita gente. Só manda o PIX, tá bom. Eu contratei dez pessoas a mandar dez mil aí. A próxima é a Montana. Tu vai ganhar ela? Não, eu não vou ganhar ela. Que mulher que ia lá. 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 A fila tá grande. Mano, ela tá saindo é fugida aqui. Porque senão não acaba as fotos, não. É gente demais. Chuva demais. Bagunça demais. A menina arrumou o cabotão celular dentro do capacete pra não molhar o celular. A treinada é ela. Você tá doido. Bora. Vamos embora, porque moço, você é gente demais, moço. Já, já. A polícia tá brava com nós. A RS Zona. Linda. Tem como dar a bomba lá pra mim, pra ela ficar desse jeito aí? Tem. Dá um... Dá um... Dá uma tá até década, durar, testou. Ver se ela fica daquele jeito ali. Tá aí, fugimos um pouco do tumulto ali da rua. Mostrar as coisas do carro pra ele, explicar. Mas é isso aí, tá entregue. Tá em Anápolis, tá indo embora. Tá feliz, viu, vai? Ele tá nem acreditando. A ficha dele não caiu ainda, não. Tchau, obrigado. O homem é doido, ele tá empolgado, velho. Vamos lá. Tchau, tchau. A A CIDADE NO BRASIL vai trocar outro pneu é isso aí meu ué, minha rodagem pra casa, o Beto louco demorou mas chegou no rolê quanto que ele mandou botar aí? 200, ele botou 300 não vou só que dentro do poço não, vai fazer lá fora, vai para lá tá bom, tenho que trocar agora aí acabou o pneu de novo é moleque, já tá de noite de novo e eu morguei viu? entregazinha ontem foi PT com cavalo de pau, mó e chuva, ó, gripe, eu já tava gripado, agora tô mais mas mano, que rolê louco, Anápolis em peso, debaixo de chuva pra receber a gente, beleza? então é isso aí, só agradecer a todo mundo que esteve presente, o Jonathan aí, que cuide bem da amarelinha e é igual eu falei, mano, agora não volta mais, não tenho mais interesse em ter o carro de volta já foi, já voltou, agora acabou, agora é marcha, vamos para os próximos projetos, beleza? é isso aí, tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham curtido o rolê foi loucura, foi top então, clica no gostei, se inscreve no canal, o produto do estilo dublin que tá aqui embaixo tamo junto, vem cá estilo dublin, sua navega top